Digamos que você seja diretor de marketing de uma marca global. Como você gostaria de investir seu orçamento de mídia? Provavelmente compraria um espaço na Times Square. Talvez, enveloparia um prédio ou um ônibus. Compraria uma página inteira no Financial Times. Ou veicularia um anúncio de TV em horário nobre. E então, o que você faz no digital? Por que limitar uma mensagem poderosa em um banner praticamente invisível, enquanto você também pode causar impacto no digital? Nossos formatos High Impact fazem uma impressão valer mais. Just Premium é a ad exchange de formatos de alto impacto número um no mundo. Just Premium está disponível em todos os dispositivos, oferecendo visibilidade em display e vídeo ads. Com Viewability verificado, nossos formatos têm maior engajamento que os formatos display tradicionais. Nossos formatos High Impact entregam resultados fantásticos. E oferecem uma vasta possibilidade de criativos. Em uma Network de Publishers Premium. Com um time de mais de 70 Digital Experts, em 11 localidades diferentes no mundo. Estamos contentes em ajudar a sua empresa a apresentar o seu potencial. Just Premium alcança milhões de consumidores. O dia inteiro, todos os dias.